Quem não gosta de assistir um DVD e até tirar um bom cochilo? Tudo isso é muito gostoso, mas pode se tornar muito perigoso se um dia você assistir o DVD Proibido. Ah, e tanto filme lindo pra ver, fica vendo essas porcarias aí. Por falar nisso, gente, vem e podia pegar uns filmes pra assistir hoje à noite, né? Esses aí vem todos. Com certeza, vamos lá. A gente podia até chamar a galera pra vir dormir aqui em casa, o que você acha? Ah, mas eu tenho mais grana não. Eu vou pagar a mão de vaca. Então vamos lá encontrar todo mundo, vai. Esse aqui é legal, né? Pega o bastanha, vai. Ah, esse aqui é muito bom. Esse aqui deve ser legal. Deixa eu ver. Oh, acho que já tá bom, né? Caramba, vai levar o dia inteiro, vai ficar uma fortuna. Eu acho que é ruim, mas tudo bem. Ah, tá bom, vamos lá, vai. Acho que a gente vai levar esses aqui. O que é esse aqui, Sr. Jorge? Esse não está pra lugar. Por quê? É filme de adulto? Não, mas não pode sair daqui. É um DVD proibido. Ah, então tá. Quando o velho se distrai, Alexandre aproveita para pegar o DVD proibido. Essa atitude vai trazer consequências imprevisíveis. Na volta pra casa, eles querem ver o vídeo. Mas os pais de Alexandre estão em casa. Vamos assistir logo esse DVD? É, espero que valha a pena, né? Depois do Mifo, a gente pagou na locadora. Quando não dá, espera os meus pais saírem. Alô? Boa tarde. Locadora? Não, não que eu saiba, mas só um minuto. Deixa eu perguntar pra eles. Meninos, é da locadora. Estão perguntando se vocês pegaram um DVD, um filme que não era pra pegar. Não, não. Você pegou? Não, não. Não, não. Não pegou, não. Não? Oi. Não pegaram. Tudo bem. Boa tarde. Vocês não pegaram meu DVD não, né, Alexandre? Claro que não, pai. Não viaja. Eu tô falando porque já ouvi falar umas histórias por aí de um DVD proibido que tá rolando, hein? Não, nada a ver. A gente só pegou filme de terror que a gente gosta. Acho bom, hein? A noite, depois que os pais de Alexandre vão dormir, eles assistem ao DVD proibido. O Círio é o próximo. Mas é só isso. Eu não acredito que a gente aprontou tudo aquilo no locador e é pra ver isso. Que filme chato. Eu acho que é por isso que esse DVD é proibido. É uma droga. Eu não, eu vou dormir. Ah, eu tomei. Ah, também. Meus pais deixaram eu dormir aqui, mas eu posso deitar muito tarde. Ah, eu também tô com sono. Acho que eu vou dormir. Ah, então vamos todo mundo. Vai, amanhã a gente vê outro filme. Assim não deu certo. Todos se preparam para dormir, sem desconfiar que ao tocar o DVD proibido, eles invocaram um ser muito perigoso. Ai, gente, tô muito de sede. Ah, também, mas agora eu te troquei de roupa. Será que você não pega água pra gente? Eu? Ai, Ana, você ainda nem troca de roupa. Eu não tô com salada também, vai. Ai, tá bom, gente. Como eu vou ser tão chata? Ana anda sozinha pela casa, sem saber o que a espera. De dentro da TV, uma criatura maligna à espreita. Acorda. Acorda. Vocês ouviram? O barulho. Essa casa faz barulho mesmo. Vamos dormir, vai. Não, melhor a gente lá ver. Vai que tem algum ladrão na casa. Ah, Luiz, de boa. Eu não tô afim de ver nada, não. Meu, eu tô ouvindo alguém chamar. Quer saber? Vou sozinho. Ah, então vai, o corajoso. Mas apaga a luz, por favor. Ah, que puxoso. Ao chegar na sala, Luiz tem uma visão assustadora. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Eu tô preso. Me tirei daqui, Luiz. Por favor. Mas como? Eu devendo deprimido, ele é real. Ana! 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 Mateus. Mateus, acorda. Acorda aí, cara. O que é, Ale? Você não acha que o polícia está demorando muito, não? Também estou ouvindo barulho agora. Ah, vai ver, ele resolveu ver algum filme sozinho. Será que não é aquele lá que o cara está andando pelo corredor escuro? Aí, de repente, ele é pego pelo monstro! Para, Ale. Você tem coragem de dar comigo? Ah, Ale, fala sério. Vamos lá comigo, vai? Ah, não. Para, levanta daí. Tá, tá, vamos. Vai, vem lá. Alexandre e Matheus veem Ana e Luiz dentro da televisão. Eles sabem que precisam fazer alguma coisa, mas ainda não sabem o quê. Ele é bebê e libera o monstro. Que monstro? Socorro. Sai daí! Ô, gente, que barulho é esse? Não dá para a gente ver isso aí mais baixo, não? Ninguém está entendendo nada. Isso! Como faz para eu tirar vocês daí? Peraí, esses dois não são o Luiz e a Ana? O que vocês estão fazendo aí na TV? Ah, não. A gente não sabe direito ainda. Mas explica direito essa história de monstro. É o DVD. Tem uma maldição. Não! 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 Meu Deus! Não! 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 Do lado de fora da casa, Adalto nota que sua mulher não conseguiu escapar. Onde é a Ana Luiz? Não sei! Ela estava logo atrás da gente. Mãe! Meu Deus! Ai, meu Deus! Será que aquela coisa pegou ela? Calma, mãe! Calma, 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 Luiz. Pai, aquela coisa pegou minha mãe, eu preciso ir lá. Se ele pegou, ela já está dentro da TV. A gente vai ter que bolar um plano agora para a cidade de lá. Ele resolve dividir a turma em equipes para entrar por lados diferentes da casa. Alexandre vai com Juliana, Matheus com Milene e Adalto sozinho. A iniciativa deles vai trazer consequências ainda piores. Ao ver que o caminho está livre, Juliana e Alexandre tentam tirar o DVD proibido do aparelho. Não adianta, não sai. Tenta tirar isso. Vai logo. Não sai. Vamos embora, Leila. Foi assim antes do nosso aparecedor outra vez. Vai, vai embora. É melhor. O que está acontecendo? Me tira daqui, socorro! O que é isso? Eu quero sair daqui. Adalto e as crianças tiveram que passar a noite fora de casa. Só na manhã seguinte, eles puderam pedir ajuda ao dono do DVD proibido. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Peça desculpa, Alexandre. Estou esperando. Desculpa, senhor Jorge. O nome do que você fez é roubo, menino. As pessoas são presas por isso, sabia? Sim, mas eu ia devolver. Eu só fiquei curioso. Devolver não é desculpa nenhuma. E a pior pena ele já pagou, senhor Jorge. A coisa que mora naquele maldito DVD já pegou a mãe dele e os amigos. Estou arrependido, senhor Jorge. Eu prometo que eu nunca mais vou pegar nada de ninguém. Eu juro. Só você pode ajudar a gente, senhor Jorge. Eu avisei sobre o DVD que não devia sair daqui. Senhor Jorge, tem algo que o senhor possa fazer para reverter essa situação? É a nossa última esperança mais tarde. Agora eu não posso. Como não pode? Minha mãe está presa com um monstro e o senhor disse que agora não pode. Ah, você pode estar de brincadeira, irmão. Fica quieto, senhor. Senhor Jorge, o que a gente pode fazer? À noite. Depois que eu sair da loja, eu vou até lá com o meu equipamento. Até lá, ninguém deve entrar na casa. Não deve entrar na casa de jeito nenhum. Mas o monstro vai te ver. Eu vou entrar. Me deixa. Pai, não entra. Vai morrer. Eu sei o que eu faço. Pai, não entra. Ô, pai. Eu vou. Você prometeu para o senhor Jorge que não entra na casa até à noite. Eu não vou ficar aqui parado com o braço cruzado. Saber que sua mãe está mexendo aquele moço, Alexandre. A gente prometeu que ninguém entra na casa. Vocês fiquem aqui. Não entra na casa de jeito nenhum. Não entra. Ô, pai. Pai, espera. Pai. Devolve a minha família, desgraçado. Pai, não adianta. Esse DVD só liga quando quer. E se quebrar ele pode ser pior. Minha mãe vai ficar pesando para sempre. Eu não mandei você esperar lá fora. Eu não mandei. Pai, vem comigo. O senhor Jorge já está chegando. Vou esperar ele lá fora. Vem. Talvez seja melhor. Fofô. Pai, eu avisei. Ele vai aparecer. Estou falando. Devolve a minha mulher, seu maldito. Pai. Vem. Me ajuda. Ele é meu filho. Alexandre reencontra sua mãe e os amigos que foram feitos prisioneiros. Mas a gente também consegue sair. A gente sabe quando ele ataca porque a imagem lá de fora aparece aqui na televisão. O cães dele ir para o lado de lá aparece aquela imagem de um menino sendo arrastado. Eu acho que ele quer deixar a gente doido. A gente tem que dar um jeito de sair daqui antes que seja tarde. O senhor Jorge, da locadora, ele sabe como. Ele vai tentar pegar o monstro hoje à noite. Ai, então ainda tenho muita esperança, gente. Onde for ser? Dentro do DVD proibido, onde eles estão presos, a televisão liga sozinha. É o sinal de que no mundo real, o monstro se prepara para atacar. Quando cai a noite, seu Jorge se prepara para tentar pôr um fim naquela situação. Se algo der errado, a situação vai ficar ainda mais complicada. O DVD daqui eu consegui tirar. Tem um truque. O DVD sai desligando o equipamento da tomada. Depois é só colocar o DVD do outro lado que ele vai. Estão prontos? Não é melhor a gente esperar lá fora. Não. É melhor vocês ficarem. Para se der alguma coisa errada. Se der, seu Jorge, o que a gente faz? Pega essa lanterna, direciona a luz para lá. Na hora eu falo. Agora pega aquele espelho, se esconda atrás dele, os raios... No mundo real, o velho Jorge está pronto para capturar a criatura do DVD proibido. Gravando. Ele está chegando! Faz agora, seu Jorge! Estou vendo o dia que eu me enviará para ele. Ele vai fazer de tudo para não ser gravado. Assim que a criatura do DVD proibido é capturada, todos os que estavam presos em outra dimensão estão transportados de volta ao mundo real. Depois de muitos momentos de terror, eles finalmente podem se abraçar. Mas cadê o seu Jorge? O seu Jorge não conseguiu escapar. Ele deve estar preso junto com o outro dentro do nosso DVD. Mas só se a gente assistisse em DVD para ver o que foi gravado. Não, não, não. Finalmente, tudo termina ao bem. Mas se algum dia você resolver assistir um filme com os amigos, cuidado para nunca colocar o DVD proibido. Não, 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 não Obrigado.